Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre um momento gostoso de estar aqui com você, falando de temas relevantes para o nosso dia a dia. Uma alegria ter a sua companhia aqui todos os dias, que pode estar acontecendo pelo sinal de televisão ou quem sabe você está nos assistindo aí pela internet, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. O importante é que a gente pode estar sempre assim, pertinho um do outro, ouvindo as informações e o conteúdo que a gente tem aqui no Cabeça pra Cima ou em toda a programação da Boas Novas, contando com a sua companhia. Que Deus abençoe você, que Ele possa te dar uma vida brilhante, vida abundante e plena na presença dEle, você podendo experimentar desse maravilhoso amor de Jesus. Obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que faz diferença na nossa existência, na nossa razão de ser. Quando você ora pela Boas Novas, você nos empodera, você nos coloca diante de Deus, você nos traz segurança. Quando você nos ajuda financeiramente, você nos alavanca fazendo caminhar e proporcionando que qualquer que seja a importância com que você contribua. Deus age através dela, Ele multiplique, Ele faça obra. Que quando você semeia, escolheu você pra também participar dela. E se você ainda não é um semeador, você ainda não se tornou um semeador de Boas Novas, quem sabe uma boa oportunidade de você semear no Reino de Deus. Que Ele possa tocar também o teu coração e você nos ajude a continuar caminhando, a transmitir Jesus 24 horas por dia. Todos vocês que estão conosco, graça, paz, vitória e que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, te resplandecendo a cada dia, te dando vitórias e alegrias. Muito bom ter vocês conosco. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que nem sempre a gente dá muita importância pra ele, mas ele é de vital importância sem trocadilho. Certamente você já ouviu alguém falar, né, um pai, uma mãe, um vizinho, um parente, olha pra uma criança e diz, caramba, essa criança tá muito amarelinha, precisa comer feijão, ela tá com anemia. Não é assim que funciona? Já ouviu alguém falar sobre isso? É isso aí. Anemia, um problema de saúde seríssimo que pode comprometer de maneira grave e profunda vários órgãos do nosso corpo. A gente acha que não, mas pode. Anemia que precisa ser tratada. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre esse tema. Você pediu e a gente vai conversar sobre ele. Como é que ela surge? Por que ela surge? Como que a gente pode perceber? Quais são os sintomas? E como tratar a anemia? Esse é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. O que é? Quais os tipos? O que pode afetar no organismo? Como tratar a anemia é hereditária? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência da doença, observada entre crianças menores de 5 anos, é de 20,9%, sendo que 24,1% em crianças menores de 2 anos. Em mulheres em idade fértil, a prevalência da anemia observada foi de 29,4%. Em termos globais, a carência de ferro afeta 1 bilhão e 62 milhões de pessoas. Ainda de acordo com a OMS, crianças e gestantes, lactantes, meninas, adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução são os grupos mais afetados pela anemia. Muito embora homens, adolescentes e adultos e os idosos também possam ser afetados pela deficiência. É isso aí. A gente vai conversar sobre anemia, você já viu algumas indicações, algumas informações através do nosso informativo. Gente, a gente precisa entender o problema da anemia. Muitas vezes a gente acha que a palidez é o único sintoma que se apresenta, mas na verdade hoje você vai entender como é que funciona, conhecer os sintomas. E mais do que nunca, esperamos gerar a consciência da importância da gente tratar efetivamente dessa doença. A anemia pode matar, pode matar, né? Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui a doutora Silvia Thomas, ela que é médica hematologista. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer, Celeste. Obrigada pelo convite. Isso aí. Especialmente uma hematologista, né? Que cuida de sangue, né? Sim. E eu quero já já saber se a anemia é um problema do sangue, ou causado pelo sangue, como é que é essa história. Tá bom? Também conosco a Ana Cláudia Ribeiro Assis, Ana Paula é nutricionista, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E o nutricionista pode ajudar com a anemia? Pode ajudar muito. Pode, né? Principalmente na prevenção. Principalmente isso aí, então vamos entender esse negócio. E aí é por isso que o pessoal fica dizendo, come feijão, tá com anemia. E completo nosso time de hoje, queridos, o doutor Carlos Augusto Souza. Ele que é clínico geral e também ginecologista obstetra. É um prazer tê-lo aqui, voltando a cabeça pra cima. O prazer é meu, muito grande. E o assunto é de extrema importância e relevância, porque tem um índice de mortalidade muito alto, muito elevado. E o tratamento é difícil, é complicado, porque precisa de aderência para o tratamento. Se vê pouquíssimas pessoas, ah, eu tô tratando anemia. Se vê, é tratar de tudo. Trata de tudo que é na vida. Menos da anemia. E se não tiver o suporte de oxigênio que é ocorrido pela anemia, não tem inteligência. Aí, o baixo índice de déficit na escola, de tudo na vida. Depende do sangue completo, com oxigênio. O senhor acabou de dizer um dos problemas que a anemia causa, né? Que a gente, às vezes, não liga, não dá importância. Mas a anemia afeta o nosso cérebro. Com certeza. A fé do nosso cérebro. E a gente acha, nem sempre faz essa ligação e tem esse entendimento. E é bom que a gente tenha, porque, às vezes, a gente reclama, né? A criança, a criança não tá tendo um bom desempenho escolar e a gente não liga isso. A anemia, né? Ou um adulto que possa estar com mais dificuldade. Mas a gente vai já já falar um pouco mais dos sintomas. Só uma observação. Claro. Às vezes, a gente vê uma criança, fala que ele tá preguiçoso. Leva no neurologista, que isso aí deu problema neurológico. Quando, na realidade, às vezes, é um problema de anemia. Problema de anemia. O que é, então, essa bendita anemia? O que é que é isso? A anemia não é uma doença em si, né? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, existem mais de 100 tipos de anemias. E, embora que quase 90% das anemias, nós estamos nos referindo à anemia por deficiência de ferro, que é a mais prevalente. Aqueles dados que foram mostrados da Organização Mundial de Saúde, se a gente trouxer para o Brasil, cerca de 53% das crianças em idade pré-escolar têm anemia por deficiência de ferro. Ou seja, ela é a mais comum. Mas, não todas as anemias têm a mesma causa e nem todas as anemias têm o mesmo tratamento. Só para dar um exemplo, tem pessoas que têm anemia e excesso de ferro. Então, a gente não pode tratar sem investigar a causa. Está vendo? Olha só, essa daí eu nunca podia imaginar. Ter anemia por excesso de ferro é uma loucura, né? A anemia é uma loucura, porque a gente sempre pensa nessa questão, né? Ausência de ferro. E aí, você já colocou isso, né? Não é uma doença, é um conjunto de sintomas. A maior prevalência é pela ausência de ferro, mas quais são as outras? Quais são as outras? E mesmo... Os outros fatores que geram anemia. Sim, você... Primeiro, a definição da anemia. Certo. A anemia é a deficiência de hemoglobina ou a diminuição de glóbulos vermelhos, hemácias, no sangue. Para você ter uma ideia, no sangue que circula, nós temos plaquetas, glóbulos vermelhos ou hemácias e glóbulos brancos, que são os leucócitos. A anemia é a deficiência de um desses elementos, que são produzidos pela medula óssea ou tutano do osso, né? E são jogados na circulação. A anemia se refere, então, a um desses elementos. Ou a deficiência de ferro. Não. A deficiência, a diminuição de glóbulos vermelhos. Então, você pode ter um defeito na produção, a medula óssea não está produzindo suficiente glóbulos vermelhos, ou existe uma destruição maior dessas hemácias, né? Desses glóbulos vermelhos no organismo, e aí tem várias causas disso. Ou ainda, você pode ter uma produção anormal, que a gente vai falar um pouco mais no caso da anemia falciforme, que além da produção da hemoglobina estar defeituosa, também há uma destruição. Então, são várias causas que têm que ser investigadas. Mas só para não complicar muito, a boa notícia é que grande parte da investigação começa num bom exame clínico, numa boa história clínica pelo médico generalista, o pediatra, o clínico, o ginecologista, e com um simples hemograma completo, ele tem grande parte das pistas para começar a pensar isso. É bacana. Quer dizer, o start da história é efetivamente essa questão de se fazer o exame clínico, né? E de fazer o exame clínico e a gente poder identificar se a pessoa tem anemia ou não. O doutor Carlos já começou a falar ali, né? Algumas questões até de consequências da anemia, né? De consequência, essa questão de afetar o cérebro, muitas vezes de trazer cansaço, essa questão toda. Mas, quais são normalmente os sintomas de anemia? A gente fala, e tem a ver um pouquinho ali com a doutora, né? Com a questão da comida, da alimentação. Tá muito pálidozinho, tá muito branquinho, tá anêmico. Eu diria assim, em termos grosseiros, aqui tem 10 pessoas, 50% aqui tá com anemia. Uau! Por quê? Ela é oriunda da má alimentação, da nossa pressa, e a hemácia que ela falou, muito bem, a hemácia tem 120 dias de vida. Ela tem que se renovar. Se não tiver um fator que renove aquela hemácia, a anemia vai se cronificar. Isso que eu tô falando. De cada 10 pessoas que tem aqui, 5 de nós temos anemia crônica. Por quê? Devido à má alimentação. Nós tomamos um monte de coisa que não é comum. E como ela falou muito bem, eu diria que, só pra acrescentar, que a anemia básica é a deficiência de sangue. É a diminuição do sangue. Nós temos uma quantidade de sangue. Cada um de nós aqui, por metro cúbico, tem uma quantidade de sangue. A diminuição desse sangue, da qualidade desse sangue, é que causa realmente, é o que é a anemia. E uma criança que não se alimenta, não toma um suplemento vitamínico, não come aqueles negócios da nutricionista, que é só os matinhos da nutricionista. Então... Anguilina gosta da nutricionista. É, certamente aquela criança vai mal nos estudos e não tem um bom comportamento e às vezes o pai fica preocupado. Ah, o garoto... Aquilo é anemia. Perfeito. Aquela anemia. Só pra gente, só pra ter um entendimento assim claro, né? Certo. O senhor falou a diminuição do sangue. Todos nós temos um determinado volume e há uma diminuição do sangue, mas o senhor falou também há uma alteração da qualidade do sangue. Quer dizer, essa diminuição, se a gente tem X litros de sangue, a gente vai ter menos... Na mulher, 4,5 litros de sangue. Aí pode ficar... Desculpe, não é o volume do líquido do sangue. É o número de hemácias que está baixo. É que está compondo. A quantidade da hemoglobina de que é constituída a hemácia é que está baixo. É a qualidade. É como se o sangue estivesse ralo. É a qualidade que eu estou falando. Perfeito. Entendeu? Porque essa hemoglobina... Foi só pra esclarecer essa questão. Essa hemoglobina é um pigmento que está dentro da hemácia. Ela se liga ao oxigênio. Aí ela é show. Ela vai no cérebro, ela vai no coração, ela vai em todos os órgãos. Só uma complementação no que você perguntou, os sintomas. Então, como a hemoglobina e a hemácia servem pra transportar o oxigênio através dos tecidos, oxigenar o cérebro, oxigenar todas as partes, os sintomas são cansaço, fraqueza, tontura. Você pode haver, principalmente nas deficiências de alguns elementos, ferro e outros, distúrbios do paladar, que a nossa amiga Ana Cláudia vai colocar. Mas existe um distúrbio do paladar, que o pessoal antigo confundia isso com verminose. A pessoa que quer comer barro, a criança que raspa a parede e quer comer tijolo, mulher grávida que quer comer giz, gelo... Vai dizer que o desejo de mulher grávida é por conta de anemia? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque é um terro psicológico dela. É, porque ela busca aquele nutriente em algum lugar, isso não é consciente, mas é um sintoma prevalente. A gente não vai... Essa informação, vamos apagar essa informação aqui, tá? Desejo mulher grávida, é sagrado, precisa ser respeitado, se tiver vontade de comer aquelas bebês... Mas se quiser comer giz, não. Não pode, aí não. Aí não, aí não pode, aí não pode. Mas isso nós estamos nos referindo à anemia mais comum, porque se a gente falar, e eu gostaria muito de falar sobre isso, da anemia falciforme, que é muito importante, os sintomas são um pouco diferentes, né? Perfeito, perfeito. A gente vai já já falar sobre elas. Na verdade, a gente já está precisando ir para o nosso intervalo, mas eu queria que ouvida, doutora Ana Cláudia, essa questão da importância da alimentação nesse processo, né? De, já, de prevenção. A alimentação, ela previne, ela controla, vai ser o pós-anemia. Onde é que entra a alimentação nessa história? Então, na verdade, a alimentação entra muito na prevenção, porque, já que estamos falando um pouco da anemia ferropriva, para chegar na anemia exatamente, propriamente dita, existem os estágios antes dessa anemia. E esses estágios, principalmente, a alimentação faz toda a diferença. Se a gente for dosar a ferritina de um paciente e ver que existe alteração nessa ferritina, a alimentação correta, a adequação da alimentação ali, já pode alterar e não deixar evoluir para a anemia mesmo. Então, a combinação dos nutrientes, a combinação de uma refeição adequada e até mesmo tirar o hábitos não adequado, tudo isso vai combinar para um resultado positivo. Há não o avanço da anemia e, conforme o tratamento, se já tiver a anemia instalada, no tratamento, junto com o medicamento, a alimentação é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Perfeito. Eu já vou para o intervalo mesmo, mas eu, antes do intervalo, queria ainda fazer uma observação para você, porque, quando a gente está falando em alimentação, alimentação é um negócio que a gente vem falando muito. Todo mundo tem falado em alimentação saudável, a gente retomar bons hábitos alimentares, a gente rever a nossa forma de alimentação, que vem tendo uma modificação muito grande, mas ainda tem um negócio sobre essa história da alimentação e como a gente precisa conduzi-la, dentro do nosso tema de hoje de anemia, porque se a gente comer, tem alimento que, se a gente comer junto, ele ainda, em vez de ajudar, destrói o ferro, atrapalha. Exatamente. A comida que, se a gente come junto, ela vai tirar o ferro. Estou pensando, estou comendo feijão e vai dar um bom resultado, mas, dependendo do que eu misturar com o feijão, eu estou tirando todo o ferro disso. E tem aqueles alimentos que podem potencializar. A gente até precisa comer junto para poder melhorar e dar um resultado bacana. E a gente quer que você dê essa dica, mas daqui a pouquinho, agora, a gente vai para o intervalo. Pediu e a gente está aqui conversando sobre anemia. Trouxemos especialistas e parece que o assunto, gente, é complicado e que a gente não vai esgotar. Com certeza, a gente não vai esgotar ele aqui, mas a gente vai procurar trazer para você as melhores informações que sejam mais gerais possíveis para ajudar naquilo que você está buscando. A gente espera atender a sua demanda aí de falarmos sobre anemia. Para tentar ser didático e aqui a gente poder enveredar por um caminho mais específico, quais são efetivamente os problemas que a anemia pode causar? A gente já falou, anemia pode até matar, anemia causa cansaço, ela interfere no cérebro. Quais são, né? E a gente falou lá no início que a anemia, ela pode prejudicar muito diferentes órgãos do nosso corpo. Quais são esses problemas que a anemia pode causar? Quais são os principais órgãos que ela pode interferir, destruir ou prejudicar, por exemplo? Então, eu até vou aproveitar a pergunta, uma pergunta frequente de que deve sempre tomar remédio para anemia se a pessoa acha que tem anemia. Bom, voltando àquela definição, lembra que tem vários tipos de anemia, então os sintomas vão ser proporcionais a isso, ao tipo de anemia de que nós estamos falando. Então, depende, depende do caso. Mas assim, depende do caso, perfeito, desculpa eu lhe interromper, mas só para a gente, depende do caso. Mas assim, no geral e nos diferentes casos, quais são os impactos da anemia no nosso organismo? Depois a gente até entra no mérito da anemia falciforme, isso e aquilo, mas a gente diz, né? Anemia, você fica pálidozinho, você fica cansado, mas esse cansaço é uma coisa que passa? Falta de oxigenação que você tinha colocado, o que afeta o nosso coração, afeta o nosso cérebro? Em primeiro lugar, a anemia, ninguém deve ter anemia, não deve ser encarado como uma parte do desenvolvimento das crianças, ou é normal nas crianças, é normal nas grávidas, existem grupos prioritários em que é mais prevalente a anemia, que são crianças, não toda criança, bebezinho, não, crianças entre 6 meses e 2 anos, mulheres em idade reprodutiva, né? Perfeito. Antes da menopausa e mulheres gestantes, fora desses grupos, a anemia tem que acender o sinal de alerta, ou seja, uma pessoa acima, uma mulher na menopausa com anemia, é alguma coisa que tem que ser investigada como uma doença e alguma coisa que gere uma preocupação maior. Um homem adulto, como o que temos aqui, não é comum ter anemia, mesmo se a pessoa tiver uma alimentação ruim, a não ser que a pessoa esteja passando fome, mas se ela come carne, come alimentação normal, habitual do brasileiro, não vai ter anemia, não. Não deveria ter, né? Não deveria ter anemia, mas nesses grupos, a consequência na criança é desenvolvimento ruim, ela pode ter um déficit intelectual mesmo, cansaço e principalmente um aumento da predisposição a infecções, na grávida ela pode levar à morte, inclusive um mau desenvolvimento, o colega vai poder explicar melhor em relação à mulher grávida. Mas a mensagem, assim, que eu queria deixar muito forte é que anemia não é normal, ninguém tem que ter anemia. Nas crianças, tem uma certa normalidade, é por aí que ela acontece, mas quando vem na idade adulta, tem que estar acesa uma luz vermelha, assim, daquele tamanho. Alguma coisa está errada. Está bem errada, está bem errada, né? Não é só alimentação e não é só ferro. Ok. Por favor. Celeste, eu queria aproveitar o gancho do que a doutora falou, que as crianças, a partir dos seis meses até os cinco anos, a gente tem que se atentar por conta, porque nessa idade, a partir dos seis meses, é quando está se introduzindo a alimentação complementar. Então, se insere essa alimentação complementar de uma forma errada, é aí que começa a desencadear esses problemas e, principalmente, a anemia, que é um problema carencial. Então, é... Porque começa nessa alimentação complementar, não introduz a alimentação da forma correta, tem muitas dúvidas, existem muitas dúvidas, e é aí isso que pode desencadear esses problemas nessa faixa etária. Pois é, né? E introduzir a alimentação errada nesse momento, quer dizer, pode influenciar muito na questão da anemia e num monte de outras coisas, né, doutor? Ou num monte de... Na questão do paladar, hábitos alimentares, você aí já está... Se começar errado, vai ter uma estrada errada. Vai errado até o problema maior surgir e aí tem que ser radical. Perfeito. Teve uma observação, teve uma pesquisadora nos Estados Unidos, já faz uns 20 anos, que ela começou a estudar os casos que pessoas normais, normais, cometiam crimes e ela foi estudar o sangue, o exame de sangue desses prisioneiros. E a maioria deles tinha anemia. Olha só. Anemia graves. Então, a anemia, pelo fato de conduzir o oxigênio até o cérebro, ela causava transtornos emocionais naquelas pessoas e de uma hora pra outra, a pessoa podia se modificar de comportamento. Perfeito. Eu queria dizer mais que a anemia funciona assim, de modo prático. Uma gasolina é o sangue. Se aquele sangue não for de boa qualidade, aquele carro vai ficar emperrado, aquele carro não vai ter um bom desempenho. Esse é o sangue de boa qualidade. O sangue tem que ter uma quantidade de ferritina, de hemoglobina, de minerais. É através do sangue que a gente desenvolve o nosso pensamento, a nossa atividade, a nossa conduta. É através do sangue bom. E o exemplo, ele é muito bom, ele é muito feliz, né? Porque é isso aí. Nós somos uma máquina, o nosso organismo é uma máquina. E quando a gente põe uma gasolina errada no carro, não tem jeito. Ele engasga, né? Você vê. Afeta, afeta o distribuidor, afeta isso, afeta aquilo, o carro para, entope. Você sente logo. É, exatamente. Cansaço, preguiça, sonolência. O carro não anda. É isso aí. Hoje eu não tô legal. Ah, eu não era assim. Aí você vai ver, faz o hemograma, tá lá. 3.500 de amassa por milímetro cúbico. Aí, você vai dizer, mas eu tô com anemia? A pergunta que você fala, mas eu tô com anemia? Logo eu? Qual é o impacto da anemia na mulher grávida, né? Ela tendo anemia e estando grávida, quais são as possíveis consequências para esse bebê? Ah, é o desenvolvimento do bebê, do feto. Ele vai nascer de baixo peso. Ele pode ter um problema de uma anomalia congênita decorrente da falta desses nutrientes. Entendeu? Perfeito. De baixo peso ele vai ser. Agora, quando ele nascer, é que a gente vai avaliar melhor. Pô, meu filho não estuda igual ao filho do fulano. Meu filho é preguiçoso, ele não gosta de estudar. Ele já pode nascer, por exemplo, com o cérebro afetado por conta da anemia? A maioria nasce. A maioria nasce. Perfeito. Doutora, doutora Ana Calaldi, uma pergunta aqui que é o seguinte, é aquela questão do suplemento de ferro que é colocado para a criança logo que ela nasce. Aquilo é necessário mesmo? Ou poderia ser corrigido com alimentação? Sim, é necessário o suplemento, dependendo da faixa etária, mas tem, dependendo da idade, ainda se for em idade de amamentação, a amamentação é muito importante, correta, da maneira correta. E depois, passando dessa faixa da amamentação para a alimentação complementar, a alimentação da maneira correta é fundamental para que se pare de fazer a suplementação e que consiga levar sem precisar o uso de outros medicamentos futuramente. Só uma observação, durante a amamentação tem que se complementar com o ferro, porque o leite materno não tem ferro, é a única substância que ele não tem. Mas aí, se a mamãe está amamentando, se o bebê está sendo alimentado de leite materno, quem é que toma? O bebê ou a mãe? A mãe. Até seis meses, o bebê não precisa dessa complementação de ferro. O leite é suficiente. Depois de seis meses, ela precisa ter alimentação mista, como a Ana Cláudia falou. E o que acontece com frequência é que a criança, ao invés de começar com seis meses, com papinha, com todos os estágios que antigamente a gente fazia em casa, as sopinhas, as pessoas dão macarrão, dão excesso de carboidrato e leite, leite materno e mais leite. Leite, mais leite, mais leite e farinha. Então, isso é que leva a um desequilíbrio, porque a criança, até seis meses, ela vai muito bem sem suplemento. Perfeito. Vocês já disseram que a anemia não é uma doença, né? Mas eu tenho uma pergunta assim, anemia é uma doença hereditária? Deixa eu tirar. Não é uma doença, anemia é hereditária? Pode ser em duas situações, em dois grupos de situações. Por exemplo, entrando na seara do meu colega ginecologista, deve chamar a atenção uma família cujas mulheres menstruam demais e aí ficam com anemia. Ela não percebe que ela menstrua demais, porque a mãe dela também, a irmã dela também, a tia Maria também, a vovó também, quase morreu de parto de tanto sangrar. Então, é normal eu ter com os hematomas e isso deve chamar a atenção para um problema que é relativamente comum, que pode afetar de um a cada mil pessoas. Perfeito. De um a quatro, que são distúrbios de coagulação que são genéticos, que são hereditários. Isso tem que ser pensado, o ginecologista tem que pensar nisso para poder mandar para o hematologista. E a mais importante delas, em termos populacionais no nosso país, que é a anemia falciforme, que eu estou doida para falar dela. Fale, vamos falar da anemia falciforme, né? Então, olha só, por que a gente tem que se preocupar com anemia falciforme aqui no Brasil? Bom, primeiro é a doença genética mais comum do mundo. Genética, doença genética. Em síndrome de Down ou qualquer outra, não. Anemia falciforme campeã, a mais frequente. Depois do teste do pezinho, que você pode diagnosticar o traço anemia falciforme e talassemia, uma porção de outros tipos de anemia, você tem, olha o número como é grande, 200 mil crianças por ano tem um traço da anemia falciforme, não a doença completa, mas 3.500 crianças nascem com anemia falciforme no Brasil. Você já imaginou? E essa não é uma anemia comum. Aí os sintomas são totalmente diferentes. A criança não desenvolve bem, a criança tem dores, ela tem anemia, mas o branco dos olhos fica amarelo, tipo icterícia, aumenta o baço e o fígado, a criança chora muito com dor, dor nas mãozinhas, dor nos pezinhos. E o ferro, se você começa a dar, ele vai até aumentar, porque o problema dele não é falta de ferro, é uma anemia que vocês viram que é importante porque ela é muito frequente e se você der ferro, piora a situação. Então tem um tratamento muito específico. O Ministério da Saúde do Brasil, a intenção dele e das organizações de pacientes com anemia falciforme é que essas pessoas não tenham que morrer cedo, porque a mortalidade é alta se você não tiver os cuidados. Então, o diagnóstico precoce, pensar em anemia falciforme, quem tem o problema, fazer o exame, não é só com hemograma, tem que fazer um outro exame específico, mas a gente não pode classificar todo mundo com anemia. E deixa eu falar uma última coisa? Fale! Gente grande no nosso país, a não ser que esteja passando fome, mesmo não come carne, nem um pedacinho. Vegetariano? Vegetariano, se ele come adulto, tem uma variação, uma variedade de alimentos, ele não vai ficar com anemia geralmente. Então, não é para ser pensado que tranquilo você ter anemia. Pode ser câncer de cólon, câncer de intestino, pode ser uma pessoa com distúrbio de coagulação, mas adulto, acima de 50 anos, a anemia pode ser ponta do iceberg para a pessoa ter um câncer de intestino. Quando vai ver, já está super avançado. É nesse ponto aí que você estava falando, que ela acabou de falar, que a anemia é uma doença e é grave. A anemia é, para mim, uma doença e é grave. Porque quando a pessoa dá o diagnóstico de anemia, no simples exame de sangue, aí o que ela falou, nós temos que buscar a causa dessa anemia. Aí que é difícil, você descobrir a causa dessa anemia, poxa, como ela falou, é a ponta do iceberg. Às vezes é um pólipo do colo retal que está sangrando, o paciente não sabe por que vai nas pezes, ele está perdendo sangue, ele está com anemia, mas a gente não sabe onde que é. Aí se pede colonoscopia, vídeo, esteroscopia, vai se pedindo um monte de exame, até descobrir que ele está com uma lesão maligna no tubo digestivo. Pois é. E ele começou com anemia. A anemia foi a amostrazinha que ele te pegou. Por isso que eu estou falando. É uma doença geralmente... Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E é algo que a gente, de fato, tem que estar muito ligado e efetivamente ter muita atenção. Já preciso do primeiro intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. Temos pergunta aqui, temos que falar ainda sobre questões alimentares também. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Queridos, a gente está aqui atendendo a demanda de telespectadores falando sobre anemia e eu já sei que a gente não vai conseguir chegar nem à metade do assunto. O doutor está me dizendo aqui que tem um livro desse tamanho aqui, só falando sobre anemia, que são não sei quantos tipos de anemia, né? Aqui a gente está destacando praticamente dois deles. Mais de 100. Tem mais de 100. Tem mais de 100 tipos de anemia. E falando da anemia falciforme, você já sabe que o Cabeça pra Cima, ele é importante para levantar questões, fazer você pensar e você poder procurar. Procurar especialistas aí, né? Você vê os sintomas que estão sendo falados aqui e você diz, opa, isso é o sinal de alerta. Questão da idade, pessoas mais idosas que começam a ter anemia, não é normal. É luz vermelha mesmo. Vai procurar. E é isso que a gente quer, né? Mover você para que você busque a informação aqui. A gente só quer ajudar a pensar e provocar o seu movimento, tá certo? Então, só para a gente não ficar aqui, especialmente eu me sentindo culpada de não conseguir fazer todas as perguntas e caminhar com todas as questões. Como é que a alimentação pode ajudar e que tipo de alimentação pode ajudar? Dá essa história da gente, da mistura de alimentos, um pode detonar o outro. Alimentos cítricos, eles ajudam na absorção do ferro. Ajuda a gente a entender um pouquinho essa história. Isso, o que acontece? É a combinação de nutrientes que vai fazer a gente absorver melhor o ferro. E aí fala, ah, que meu filho não gosta de comer feijão. E aí vai ficar anêmico. Sim, o feijão, ele é rico em ferro. Só que os vegetais, as fontes de ferro vegetal, de origem vegetal, elas têm um ferro que a gente chama de ferro não-eme, que tem uma menor absorção pelo organismo. Para ser melhor absorvido, precisa sim das frutas cítricas que são ricas em vitaminas C. E precisa consumir as carnes, que são ricas em ferro, aí as carnes em ferro-eme, que são melhor absorvidas sem precisar da ajuda de nenhum outro nutriente. E tem também a questão de não consumir alimentos de origem fonte de laticínios após as grandes refeições. Após o almoço e jantar, tomar uma sobremesa de, como sobremesa, um iogurte. Não é o mais recomendado. Mesmo falando aqui de marca, muitas mamães usam o bendito danoninho como sobremesa para a criança. Isso, que vale como um bifinho. Pois é, que vale como um bifinho. Aliás, anula o bifinho. Não vale. Não vale porque anula o bifinho, né? Esse bifinho não. Esse aí não pode. Esse aí não pode. Se for o bifinho de verdade, a gente aconselha. Mas o bifinho, através do danoninho, não é. Não, não pode. Principalmente como sobremesa. O melhor seria uma fruta. Uma fruta. De preferência, uma fruta rica em vitamina C. A laranja, até a goiaba, que a gente não fala muito, mas a goiaba é uma fruta muito rica em vitamina C. E várias outras. Ferro também? Não, ela tem vitamina C mesmo. Isso que ela... Que interessante. A gente realmente não vê a goiaba como fã de vitamina C, né? Isso. E tem também a questão dos vegetais verdes escuros. Eles também são ricos em ferro, só que também o ferro não eme, que precisa da vitamina C para ser melhor absorvido. Perfeito, perfeito. Uma pessoa que ela coma bastante ferro e se ela tiver anemia, ela vai precisar ficar tomando ferro pela vida inteira? Não, não. Anemia tem cura? Tem. Tem cura. Depende de, como ela falou, né? Uma alimentação balanceada, né? Comer carne, ovos e esses alimentos que ela acabou de falar. Exercícios físicos regularmente. E fazer temporariamente um exame de sangue, hemograma. Só um hemograma está de bom tamanho, para ver como é que está. Entendeu? Eu acho que não tem mistério, mas tem gente que passa anos, que vai fazer um exame de sangue, anos. Não parece nada, mas faz. Cara, eu não faço exame de sangue há 10 anos, o cara fala com a simplicidade do mundo. Doutor, tem muita gente que diz o seguinte, olha só, eu nem faço exame, pelo seguinte, olha, eu estou bem, me sinto bem, me sinto bem disposta. Tenho saúde, tenho alegria pela vida, não tenho problema de nada, vou fazer exame aqui, vou procurar a doença. É isso aí. Vou procurar a doença. É isso que é o problema. Eu não quero achar, deixa como está, não vou fazer exame. Faz sentido um negócio desse? É, são hábitos das pessoas, mas em relação à cura, depende, por exemplo, uma mulher que tem uma menstruação abundante, exagerada, menstrua mais de 7 dias, o que é exagerado? Isso é, você pode medir, inclusive, tem como calcular, o médico pode calcular. Mas se ela menstrua mais de 7 dias, um volume grande, usa 2, 3, 4 pacotes de absorvente em cada menstruação, ela vai tomar o ferro e vai, não vai curar nunca. Essa mulher está doente. Você vai tomando o ferro e ele vai saindo todo pela menstruação. Então, só vai ter cura se ela descobrir por que ela tem esse problema e tratar. Assim como todas as outras tipos de anemia. Ah, existe anemia, além de deficiência de ferro, problema na absorção, por exemplo, dos folatos, a pessoa alcoólatra, por exemplo, tem anemia por deficiência de ácido fólico ou pessoas que têm deficiência de absorção da vitamina B12, geralmente por um problema genético no estômago. Também são anemias diferentes. Para você ver a importância que é a anemia. Entendeu? Essa deficiência de sangue, como ela falou, uma mulher menstruar e usar 4 ou 5 absorventes por dia, ela está doente. Ela tem que ligar logo para o ginecologista e ela sabe que está doente. Não adianta ela tomar um lisofate roso, ferroquelato, um monte de coisa que não vai ficar boa. O caso dela é ginecologista, aí não tem saída. Tem que descobrir essa causa. Descobrir essa causa, né? Verdade, como ela muito bem falou. E como é que é esse tratamento da anemia? Como é que é esse tratamento da anemia? Alimentação, a gente já viu que é importante, mas como é que a gente efetivamente trata, cura a anemia? Então, como eu falei para você, tem que achar a ponta do iceberg, como ela muito bem falou. A pontinha dele, onde é que está? Qual a causa disso? Pode ser um problema de... Existe uma causa da anemia. Se tem anemia, tem uma perda de sangue. Perfeito. O cara fez o hemograma, deu anemia, repete esse hemograma? Outro laboratório, eu costumo fazer isso. Repito o exame, confirmou anemia. Anemia, normalmente, quando é uma anemia, vamos dizer, mais ou menos normal, trivial, a gente costuma tratar. Caso seja uma coisa mais grave, a gente direciona para o hematologista. O que é uma anemia normal, trivial? O normal é que a mulher tem uma anemia que nós chamamos de crônica. Aquela perda de sangue mensal, a gente já se acostumou com aquilo. Ela chega, o hemograma dela dá 3,8, 3,8, ela sabe do que eu estou falando. 3,8 mil, 3,8 mil de hemácias, deu 12 de hemoglobina. Nós chamamos aquilo de uma anemia do trivial. Não é nada demais. Agora, ela chegar no consultório com uma hemoglobina de 9, a gente manda para o hematologista. Perfeito. O ciclo menstrual, ele piora a anemia? Não deveria. Não deveria. Uma menstruação normal não deveria acarretar a anemia, como eu falei. Anemia não é normal. Não é normal em nenhuma faixa etária. Mas, em algumas faixas etárias, ela é mais frequente, que são nas crianças, depois do aleitamento materno, entre 6 meses e até 5 anos de idade. Mas, mais forte, até 2 anos de idade. E, por causa da alimentação incorreta, então, a anemia não deveria existir. Só, perfeito. Agora, sim, a menstruação também é parte do processo normal, né? De todas as mulheres, a questão, ela acontece e tem a perda de sangue. E tem a perda de ferro. E tem a perda de ferro. Então, a pergunta é, a menstruação, por si só, não estou falando daquela que é mais volumosa, que demora mais, mas a menstruação normal da mulher, ela provoca anemia? Existe um equilíbrio entre o que o organismo absorve pela alimentação e aquilo que ele usa. Então, se isso, de alguma forma, ficou desequilibrado, ou a pessoa não come alimentos ricos em ferro suficiente, ou ela está perdendo demais, aí há o desequilíbrio. Não havendo esse desequilíbrio, menstruação não é doença. Não. Pois é. Saúde, aliás, né? É, saúde, né? Saúde, né? Saúde, né? Saúde, né? Saúde, né? E ela só vai gerar uma anemia se você tiver o desequilíbrio, não tiver uma alimentação adequada, não houver uma reposição desse ferro que você acaba perdendo. Mas aí, eu te pergunto, quem tem uma alimentação no Brasil de hoje adequada? Geralmente, tem. Eu acho que eu vou discordar um pouco de você. Mas quem tem? Só quem não trabalha. Um pouquinho, dá para começar. Quem não trabalha, quem levanta cedo, que pega um consultório, que pega um plantão, que come pastel, que come enlatado. Mas não precisa comer pastel, comer uma maçã, comer uma fruta. É aí que o nutricionista... Esse é outro programa aí. É aí que o nutricionista entra. Os médicos encaminharem os seus pacientes para o nutricionista e ensinar como eles devem levar o seu dia a dia, porque o objetivo do nutricionista não é obrigado. Você tem que comer feijão mesmo que você não goste. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é inserir alimentos que são ricos, porque a nutrição é muito mais do que ferro M, ferro não é vitamina C. É muito além disso. Então a gente vai ensinar, já que a sua rotina, por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite, ou você trabalha à noite, um plantonista, alguma coisa. Então vamos fazer a sua rotina de outro jeito. A fórmula de bolo que serve para a Maria não vai ser mesmo que vai servir para o João. Então é essa... Essa é a função do nutricionista na anemia. E tem uma outra questão também, que a doutora falou de questão de descontrole, e tem o descontrole intestinal, que é onde é absorvido o ferro. Se existe um controle intestinal que a gente chama a desbiose, a flora intestinal, que são as bactérias benéficas e as não boas, que estão descontroladas, isso vai afetar a absorção do ferro e pode também levar à anemia. Então o nutricionista também trabalha nesse sentido. Só para você ter uma observação, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos gastam por ano, por ano, 460 bilhões de dólares tratando obesidade. Verdade. O mal do século, é um problema... O mal do século. É um problema que hoje merece máxima atenção. O que é obesidade? Um distúrbio alimentar. Perfeito. Apenas um distúrbio alimentar. Perfeito. Consequência de quê? Da nossa pressa, nosso tempo. Tem cara que sai de um emprego, sai de um emprego, vai para outro emprego. É. O senhor está falando de um dos problemas, né? Sinalizando aí das questões mais sérias do nosso tempo atual, né? E a gente... Onde a gente vem trocando essa questão e arranjando como desculpa essa questão, né? Da falta de tempo. Olha a caração aqui. Da celeridade dessa questão toda. Olha a caração aqui e onde nós estamos. Pois é. Essa questão toda que nos faz buscar desculpas para uma má alimentação. Por isso que a gente diz. Verdade. A questão não é a dieta, a questão não é você viver de dieta, mas você mudar os seus hábitos alimentares e buscar. Porque uma boa alimentação, ela vai cuidar não só da anemia, mas de uma série de outras questões. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Preciso ir para o intervalo, nosso tempo está estourado e a gente volta já já. Já para os nossos comentários. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. E aí, como vocês veem, é um tema cheio de detalhes, um tema que chega a ser polêmico, a questão da anemia. E aí eu coloco o seguinte, se você tem questões que você gostaria que a gente ainda tratasse dentro desse segmento, manda para a gente. Se você mandar as questões e a gente justificar um novo programa, a gente promete continuar falando do tema até que ele possa ter sido esclarecido completamente para você. Tá legal? Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, participação. Achei, assim, um bate-papo excelente aqui, uma possibilidade de reflexão, chamando a importância para um tema que faz tanta diferença na vida da gente. Muitíssimo obrigada mesmo. Queria comentário final e despedida de vocês e eu começo com o senhor. Olha, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, estar na presença de colegas aqui tão ilucidativos, né? Palestra muito boa pela presença da interlocutora. E dizer ao telespectador que não custa nada perder uma meia hora e tal, fazer um examezinho de sangue e procurar um médico, um clínico, se não tiver fila, se achar uma UPA, um pão, um negócio desses aí que existe. Doutor, o senhor pode ver esse exame para mim? De repente ali o médico, no piscado de olhos, dá o diagnóstico, se está com anemia, procura a doutora Sílvia, hematologista. É verdade. A prevenção, ela é fundamental. Se a gente der uma olhadinha, está tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. E aí você tem a oportunidade de descobrir se não está tudo bem e aí vai partir para a correção, né? Partir para corrigir o negócio. Perfeito. Prevenção. Prevenção é essencial. Muito obrigada, doutor. Querida. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e falar, como vocês já falaram, que a prevenção é fundamental, principalmente para a anemia e a nutrição está aí para isso, para ajudar a prevenir a anemia, no que a gente falou mais, que é a anemia ferro-priva e a nutrição tem um papel fundamental nisso, nessa prevenção e até mesmo depois no tratamento, já que a gente vive uma sociedade onde a alimentação ficou em segundo plano. Graças a Deus, hoje tem se voltado mais, né? Tem sentido mais atenção para isso. Tem até um ditado que vem ganhando força aí, que diz, diz-me o que comes e te direi quem és, né? Isso faz muito sentido, né? E também atentar o pessoal para o não terrorismo nutricional, que vamos comer saudável, vamos ter uma alimentação saudável, mas também não é que tudo é proibido, mas tudo no ponto certo. Verdade, verdade. Quase que tudo é permitido, né? Desde que seja no ponto certo. Com moderação, exatamente. É isso aí. Bacana. Doutora? É, gostei muito, foi a primeira vez que eu participei, achei muito bacana o programa. Obrigada. Eu adoro a oportunidade de poder divulgar um pouco dos esclarecimentos para a população e o alcance que a gente tem aqui é muito maior do que aquele trabalho de formiguinha que eu vou fazer no consultório, no hospital, um por um ensinando. Aqui a gente tem oportunidade de esclarecer a uma população muito maior. Doutora, agradeço muito pela oportunidade e acho que um bom clínico, um bom pediatra e um hemograma é um bom ponto de partida. É isso aí, é isso aí. É isso mesmo, o poder da mídia, né? Da gente, a grande vantagem, por exemplo, de um veículo como a televisão é a gente alcançar tantas pessoas, né? Com informações. Informações que podem mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida de um país, né? O que a gente precisa é estar ligado, estar atento e tomar posição para tudo, para a nossa saúde, para o nosso governo e tudo mais, não é verdade? Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada a você também que participou com a gente e a gente termina o programa com a Lilian Lopes cantando para a gente. Paz. Quando a força já se foi Difícil até de respirar Mas aqui estou Pra te buscar As vezes tão pequeno sou Não é tão claro teu agir Mas aqui estou Pra te buscar